Oi, pessoal! Quer aprender a fazer uma lembrancinha de Páscoa super fácil? Vem comigo! Pra esse projeto, eu tô usando o papel Color Plus da Mimo, nas cores Jamaica e Buenos Aires. E o molde é gratuito! Eu vou deixar disponível pra vocês no formato estúdio, pra quem corta na silhuete, e também em PDF, pra você que corta na tesoura. Com todas as peças cortadas, é só vincar. Pra juntar uma peça na outra, vamos colar essas abinhas aqui em cima. E então colar essa aba lateral, e essa aqui também. Vai ficar assim. Esse passo é totalmente opcional. Eu vou passar giz pastel laranja nas bordinhas da minha cenoura, só pra dar um charme. Com tudo pronto, é só rechear com o chocolate que preferir. E um lacinho vai deixar tudo ainda mais lindo. E aí, o que você achou? Deixa aí nos comentários e não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, pra sempre ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti